Olá, eu sou a Tenente Roça da Polícia Militar, trabalho no 37º Batalhão. Hoje nós vamos dar dicas de segurança no feriado sobre o seu veículo. Não o deixe estacionado em local mal iluminado, deixe as portas e janelas trancadas, não deixe o objeto à vista, se você for viajar, respeite a velocidade, se beber, não dirija e também não esqueça das cadeirinhas se tiver filhos. A Polícia Militar deseja um ótimo feriado.